A prática de exercícios já é comprovada que traz muitos benefícios para a saúde do corpo e da mente. E é aqui, nesse espaço, que os pacientes encontram a solução para eliminar as dores adquiridas ao longo do tempo. Eu entrei para a fisioterapia aos 17 anos, fiz vestibular para a medicina e não passei. Então, como opção, eu tinha enfermagem ou fisioterapia e assim eu fiz. Entrei para a fisioterapia em 1993 e me tornei hoje uma especialista em terapia manual. E quando ela resolveu montar esta clínica, os seus objetivos eram trazer mais qualidade de vida para quem sofria com alguma dor e também de oferecer oportunidade de emprego para outros profissionais da área. A empresária e fisioterapeuta Alessandra veio de uma família muito simples aqui da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Segundo ela, vencer nessa área tão competitiva não é uma tarefa tão fácil. Mas hoje já se passaram mais de duas décadas que ela está atuando nesse setor. Nossos valores são a ética, o respeito, a qualificação profissional, a valorização do próximo através da saúde, da qualidade de vida, as custas da prevenção. Ela acredita ser importante manter uma relação humanizada com os seus pacientes, pois nesta área a confiança é fundamental para obter um resultado positivo. Eu tenho um relacionamento muito bom, desde o início. Desde quando eu me formei, eu nunca tive dificuldades para me relacionar com o outro. Com os anos, esses relacionamentos foram se aperfeiçoando as custas do conhecimento, da intensificação de estudos. Hoje, eu estabeleço grandes pontes de amizade e de respeito. Enquanto fisioterapeutas, nós somos ilimitados, porque para nós o conhecimento não tem limite. E para isso, são necessárias realmente algumas ferramentas que nos preparem para entender melhor o que acontece no corpo. Por isso, nós nos tornamos especialistas. E enquanto especialistas, nós chegamos à terapia manual, que é o que exatamente eu faço hoje. Através da terapia manual e de cursos de extensão, eu encontrei a osteopatia, que é um recurso, uma filosofia completamente diferente da abordagem terapêutica da fisioterapia, que veio para completar, que veio para aprimorar o meu atendimento e qualificar os resultados. E depois de vencer muitos obstáculos, a profissional olha para a sua trajetória com muito amor e diz que faria tudo de novo. Por cada experiência que eu tive ao longo desses 20 anos de profissão, por cada criança que eu tratei, por cada pessoa com dificuldades físicas, por cada cadeirante que atravessou o meu caminho e que eu ajudei de alguma forma a melhorar. Por todas as pessoas que hoje chegam ao meu consultório em busca do alívio da dor, que muitas vezes não é física. Eu faria tudo de novo. Música